Oi, eu sou o Alex e hoje nós temos esse custom maravilhoso, gente. Isso não é a perfeição. Pra quem não viu, eu já fiz o review dela e vocês podem conferir aqui no canal ou no cardzinho que eu vou deixar aqui do lado. Quando eu falo card, é o que aparece aqui, provavelmente está aparecendo, Deus queira que esteja. E eu também vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar em um dos dois que você chega lá. E também é bom pra gente meio que ter uma comparação de como ela era antes. Aqui nesse vídeo eu também vou mostrar umas imagens de acordo com o que eu for falando, com as mudanças que eu fiz. Então, de qualquer modo, vocês vão ficar por dentro de tudo. Me sentindo bem blogueira. Bom, então direto ao assunto vamos à boneca, começando pelo cabelo, que, claro, uma das coisas que mais faz diferença na boneca. Não tem como um cabelo bem cuidado da outra cara pra boneca, não tem jeito. E aqui na franja, eu decidi manter a franja do jeito que ela vem. Porque na animação ela é meio pontudinha pra formar um coração com o cabelo. Mas eu fiquei com medo de cagar muito, então eu falei, olha, melhor deixar com o que já tá certo. Então nem toca numa tesoura nessa franja. Então deixa assim mesmo. Daí a franja ficou assim e aqui eu mudei o penteado dela. Como vocês podem ver aí do ladinho, o penteado dela, ele tinha aquele coquinho em cima. Mas que não tem nada a ver com o que era pra ser e nem com o estilo da Cupido. Então eu decidi fazer desse jeito aqui, juntando os dois em cima. E aí eles formam quase que um formato de coração ali no topo. Eu sei que ele também deveria ser muito mais alto e, né, mais elevadinho, mais pin-up. Mas eu não consegui chegar no resultado e não conseguiria chegar nem tão cedo. Então eu achei melhor parar por aqui mesmo. Já tá bom do jeito que tá. Chega quase lá. Aqui dos lados eu deixei com esse caidinho, com um caixinho só de cada lado e descendo aqui da lateral. E não da frente como era, né? A boneca vem com esses caixinhos descendo aqui, mas eu achei eles bem escrutos. Deixa isso pra versão dela do Thronecoming. Faz bastante tempo que eu fiz o cabelo dela. Foi bem naquela semana mesmo que eu postei o vídeo. Então ele já caiu bastante. O que é aquela história, né? O cabelo da boneca sempre cai. Isso a gente já tá acostumado. Mas na Cupido, se vocês notarem, o cabelo dela é meio uns cachos caídos e eles realmente cacheiam mais só pro final. Então eu acho que até dá um aspecto legal pra Cupido. Não sei. Assim, não tá perfeito. Já tive trabalhos melhores. Mas tá ok pra mim. Pelo menos assim, tá sobrevivendo, né? Na medida do possível. Ele é amarradinho aqui em cima. Então é assim que é mais ou menos o penteado dela. Agora, no nível de pinturas, a gente tem aqui a tiara dela, que eu pintei as flores de amarelo. Se não me engano, ele vem com amarelo bem clarinho, mas eu deixei o amarelo assim um pouquinho mais forte, mas ainda clarinho, porque também não poderia ficar nada muito destacado. Também pintei as asas dela, porque nem tudo vem pintado. Algumas coisas vêm pintado de outro jeito. Assim, um pouco estranho. Então eu quis pintar pra ficar bem parecido como é na animação. Aqui do lado, por exemplo, eu dei uma ajustada nessas flores. Elas vêm rosinha claro e eu pintei elas de amarelo, como é pra ser. Essa corrente de corações, a mesma coisa. Ela vem um rosa bem clarinho e eu pintei de um rosa mais forte. E essas cordas também, elas não vêm pintadas, se não me engano. As folhas, às vezes, também vêm pintadas, assim, bem mais ou menos, então eu tive que dar uma arrumadinha. Assim, a cor nem sempre bate, na maioria das vezes realmente não bate. Então realmente é quase impossível você chegar na cor exata que vem de fábrica. Mas eu tentei chegar o mais próximo possível. Também pintei uns detalhes aqui, nessa flor, pra ficar mais parecida como é no desenho. E completei a pintura atrás, que vem inteira sem pintura, como eu mostrei no review. Então eu precisei terminar essas folhagens que tem por aqui, mais florzinhas e esses detalhes rosas que tem das flores. Aquelas correntes de coração também. Isso tudo teve que ser feito. Nos braceletes, eu só pintei pra dar um retoque mesmo, onde a pintura veio meio falhada. Aí eu consegui chegar bem perto do tom rosado que vem. E a mesma coisa aqui no colar. Eu só dei uns retoques de verde e rosa, onde tava meio falhado, onde tava meio estranho. E aqui no cinto teve uma mudancinha levemente significativa. Que eu tive que fazer essas bolinhas que tem, olha, nesses ramos que tem aqui descendo. E esse cinto é curioso, porque na animação ele não tem o cinto propriamente dito. Ele é só esses ramos de flores descendo. Então eu decidi pintar com esse cobre, pra combinar e ficar bonitinho com o resto do metal que tem na roupa dela, né? Agora os sapatos e neles eu também, assim, fiz pouca coisa. Eu fiz mais pra dar uma destacada nas flores. Eu lembro que aqui na frente tinha uma flor amarela, que eu pintei de um rosa bem clarinho, porque achei bem aleatório, assim, eu sei que tem flores amarelas pelo vestido dela, pelas asas dela. Mas assim, aqui no sapato eu achei bem nada a ver. Então eu pintei ele nesse clarinho. E pintei um pouco do baixo relevo das flores, só pra dar uma destacada mesmo, pra ficar assim mais bonitinho. Ah, aqui atrás no salto eu também pintei o topo dele com o rosa mais escuro. E fui descendo com o rosa clareando, ficando quase nada, ou seja, chegando na cor original do sapato. Que eu achei que ficou, assim, bonitinho, buqueizinho. No buqueizinho de flores dela eu também fiz algumas modificações, as quais eu não vou mentir, eu não lembro. Porque ele vinha, assim, com umas cores aqui, umas cores lá. Então eu não lembro o que vem pintado e o que não vem pintado, pra falar a verdade. Aí então do lado eu vou colocar uma linda comparação pra vocês verem mais ou menos como ele vem e a pintura que eu fiz. Eu só lembro que eu pintei essa bordinha aqui desse, tipo, cartãozinho que tem aqui. Que eu achei que ficou bem bonitinho e destacou bem mais. E é assim por trás. E eu acho que já deu uma mudança boa nele, deu outra cara, ficou bem mais bonitinho. Bom, então o custom, ou hairstyle, como você preferir chamar, dessa cupido foi isso. Ela parece que não precisa de muitas mudanças, mas a pintura da asa já dá outra cara pra ela. Eu não sei, na minha opinião ela fica, assim, bem melhor. Algumas pessoas acham um pouco carregado, porque as cores são mais fortes. Mas não sei, se essa foi a proposta que tava no episódio, então por que não fazer a boneca do mesmo jeito, né? Eu tô sentindo que eu mostrei essas coisas um pouco rápido, então se eu fiz isso, me desculpe. Às vezes sou só eu que tô realmente desacostumado a fazer vídeo pequeno. Mas então se você gostou, deixa o seu like, porque me ajuda muito. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. E ativar as notificações no seu celular, pra sempre saber quando eu posto um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, a gente se vê semana que vem e tchau!